Pessoal, a gente já sabia que esse ano não ia ser nada fácil. Mentiras, narrativas, ataques, eles iam tentar de tudo contra o presidente Bolsonaro e realmente não tem sido muito diferente disso não. Essa semana teve um vídeo que circulou aí de um show do cantor Gustavo Lima em Lisboa, se não me engano, Portugal, onde eles tiraram o áudio original desse vídeo e colocaram lá um bando de idiota gritando fora Bolsonaro, né? E esse vídeo foi compartilhado até por figuras conhecidas aí, por deputados e tudo mais, né? Então, olha só, esse aqui é o vídeo original, ó. Tá lá o Gustavo Lima, né? Eu quase certeza que foi em Portugal, não procurei saber direito, mas... E aí, ó. Show no ambiente fechado. Pois é, aí eles colocaram de fundo ali, tiraram o áudio original e colocaram de fundo ali as pessoas gritando fora Bolsonaro, coisa do tipo. Enfim, todo mundo da esquerda compartilhou isso aí, né? Como se fosse possível, em qualquer lugar do mundo, você ter no mesmo ambiente ali de livre pessoas, né? A não ser, por exemplo, uma reunião do PT, mas numa reunião livre de pessoas, por exemplo, um estádio de futebol, um show, mais pessoas favoráveis a Lula, por exemplo, do que Bolsonaro. Isso é impossível, tá certo? Não de maneira orgânica, isso não acontece. Essa é a realidade. Pois é, isso foi compartilhado, inclusive, por deputados, figuras públicas, rodou aí por todo lugar, né? Só que o Gustavo Lima, ele não deixou barato, não, porque, pô, envolveu o nome dele, né? Então, olha só o que ele fez. Gustavo Lima vai processar deputada do PSOL, que compartilhou o vídeo de protesto fake contra Bolsonaro, né? A deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul, né? Então, essa figura aqui, né? Olha aí. Compartilhou em suas redes sociais um vídeo falso no qual a plateia do show do cantor Gustavo Lima, em Lisboa, Portugal, é isso mesmo, supostamente protestava contra Jair Bolsonaro. No entanto, as imagens e os áudios eram parte de uma montagem. O artista afirma que vai processar a parlamentar, e tem que processar mesmo, tem que processar mesmo, porque a esquerda tá fazendo isso o tempo todo, tá intensificando cada vez mais. E quem fez isso, cara? Quem compartilhou é mais burra ainda, né? Mas quem fez isso? É de uma burrice tamanha. Pega logo um show do Gustavo Lima, né? Acho que um dos maiores cantores sertanejos aí da atualidade do Brasil. É ser muito idiota, né? E agora vamos ver qual será a atitude do ministro Alexandre de Moraes, que disse que ia mandar prender quem espalhasse fake news no processo eleitoral aí em 2022. Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, será que essa aí não é uma clara fake news? Fake news, em tese, pelo que se fala, porque isso não tá tipificado no Código Penal, é quando você compartilha uma notícia falsa sabendo que é falsa, né? Essa é a definição mais clara que nós temos até hoje de fake news. Quem compartilhou isso aqui, quem criou isso aqui, sabia que era falso, certo? Bom, e nós estamos falando de um presidente em exercício que vai concorrer à reeleição. É uma fake news em ano eleitoral contra um candidato a presidente da república. E aí, ministro Alexandre de Moraes, o que que tá faltando pro senhor mandar prender essa deputada aí do PSOL? Ou, no mínimo, mandar investigar, incluindo o inquérito das fake news, né? Mandar investigar quem criou essa fake news aí. Porque, por muito menos, o deputado federal, aliás, deputado estadual, delegado Franciscini, ele foi caçado, né? Teve seu mandato aí caçado. Por muito menos, Daniel Silveira foi preso. E aí, o senhor vai cumprir o que o senhor falou? Ou só vale pra um lado? Só vai mandar prender quem fizer fake news que for de direita. De esquerda, não. Tá tudo certo. É isso mesmo? Eu quero acreditar que não, ministro.